Voltamos com o diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Medeiros, para continuar o nosso bate-papo. Professor, conta para a gente quais as mídias interativas utilizadas pela UFG atualmente para se encaixar nessa nova tendência de tecnologia. A UFG, como as demais grandes universidades brasileiras, já estão inseridas na chamada cultura digital e também utilizam-se, eventualmente ou regularmente, as mídias digitais. Como exemplo, nós podemos citar equipamentos de videoconferência, teleconferência, em que há um conjunto de mídias integradas funcionando em tempo real. Nós temos aí um sujeito se comunicando com outro sujeito, ou um grupo de pessoas se comunicando com outro grupo de pessoas, de maneira remota, utilizando áudio, vídeo, arquivos de documentos, tudo isso daí num processo rico de interatividade. Mas, além disso, nós temos várias experiências laboratoriais, no campo da publicidade interativa, do jornalismo interativo, do web e telejornalismo, da fotografia interativa, plataformas, interfaces que promovem uma interatividade. Fora toda uma construção e elaboração muito rica de aplicativos e software que permitem um processo de interconectividade e um processo muito rico de interatividade entre usuário e máquina, entre um conjunto de usuários e um conjunto de dispositivos. Além disso, nós temos aí uma parafernália enorme de dispositivos mobile, em que você permite, em que são permitidas a interação entre, cada vez mais dinâmica e mais veloz, entre vários sujeitos de um processo, seja ele processo comunicacional, seja ele processo comunicativo. É importante ressaltar que todo esse processo envolve um conjunto de plataformas e de tecnologias que permitem, justamente, uma nova perspectiva de comunicação, uma comunicação responsiva, ou seja, uma comunicação em que há resposta, em que há um processo de mão dupla, de falar e ouvir, de ouvir e falar, de interagir, e essa interação se faz entre homem e máquina, entre sistemas e usuários. E, anualmente, a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG realiza a FEICOM, que é uma feira de informação e comunicação. Como é a participação dos alunos da UFG nesse evento e também como é a participação do público externo? A FEICOM, que é o Congresso e Feira de Informação e Comunicação, um evento já tradicional na nossa faculdade, ele busca, cada vez mais, despertar a participação dos nossos estudantes, bem como do público externo. Então, qualquer pessoa pode, que seja pesquisador, pode se inscrever para participar como ouvinte, ou ele, sendo um pesquisador, pode fazer, apresentar trabalhos, artigos científicos, fazer proposição de mostras, de exposições. Então, a participação, ela é aberta, é claro, que tem uma comissão científica, que seleciona os trabalhos, né? Tanto os trabalhos científicos, quanto os trabalhos das mostras acadêmicas, né? Então, todo esse processo é um processo construído de baixo para cima, ou seja, começa a partir das sugestões do conselho diretor, dos coordenadores de curso, com a participação dos estudantes, né? E todos são bem-vindos nesse grande processo. A FEICOM é um evento que está crescendo, tá? Este ano, como novidade, nós temos um evento inteiramente gratuito, né? As pessoas não pagam para participar, né? São franqueadas as participações nas oficinas, nos minicursos, conferências, palestras, mesas redondas, de tal maneira que nós temos tido uma boa participação, tanto de estudantes, quanto de pesquisadores profissionais, né? E comunidade externa também. E, professor, na sua opinião, essa nova tendência das mídias interativas, como isso afetou o jornalismo, como isso criou novas profissões e atividades de comunicação e informação? O impacto é extraordinariamente forte, né? Nós não temos mais mídias, né? Que se pautam por um processo de transmissão matemática da informação, né? Uma transmissão linear, mecânica, emissor-receptor, né? Esse modelo comunicacional, modelo em cadeia, né? Ele tende cada vez mais a entrar em desuso, né? Hoje, as novas tecnologias já permitem que a gente tenha uma comunicação interativa, né? Daí porque, cada vez mais, a gente trabalha na perspectiva das mídias interativas, sempre trabalhando na perspectiva das interações sociais. Então, os processos de interatividade permitem, né? Que as pessoas se tornem mais ativas, que nós temos uma cidadania mais ativa, né? Nós temos processos de construção mais elaboradas, né? Do ponto de vista do cidadão, dos participantes sociais. Ok, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco sobre a coordenadoria de assuntos internacionais da UFG, responsável pelos intercâmbios dos estudantes e pela relação da universidade com outros países. A cidade ocidental, no entorno de Brasília, vai receber uma regional da UFG. Inicialmente, serão criados cinco cursos. Biomedicina, fisioterapia, licenciatura em química, licenciatura em ciências biológicas e pedagogia. A ideia é implementar um campus com vocação para a área da saúde. A Faculdade de Odontologia se une ao SUS para prestar serviços à comunidade. Os pacientes são atendidos por estudantes do curso, supervisionados por professores. A faculdade também oferece cirurgias e exames ambulatoriais. Diabeticions Imens uma procura de diploma ao incluso público. Diabeticions A Pocahnes A Pocahnes Azers